O show vai começar em 5, 4, 3, 2, 1 Vem com a gente agora, o show vai começar Cheguei amiguinhos, eu sou o Patinho Tuga Vamos bater palmas bem forte, todo mundo Gente, gente, já que estamos todos aqui, que tal fazermos uma brincadeira? Oba, vamos, mas vamos brincar do que? Já sei, já sei, vamos brincar de esconde-esconde 8, 9, 10, cadê vocês? Onde será que eles se esconderam? Cadê todo mundo? Vocês sabem onde eles se esconderam, amiguinhos? O Patinho Tuga já chegou E trouxe toda a turma pra contar É um, dois, três, pra lá É um, dois, três, pra lá Tá na hora de passear Tá na hora de passear Então vamos, crianças, fazer uma viagem incrível pelo fundo do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi o peixinho do mar Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha O que é, o que é? Que cai em pé e corre deitado O que é, amiguinhos? Então Tuguinhas tá na hora de ajudar O seu lobato está convidando todos nós Para visitarmos o seu sítio Opa! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, oh Era mumu, mumu pra cá Era mumu, mumu pra lá Era mumu, mumu pra lá Que barulho é esse? Gente, será que é um avião? Será que é um helicóptero? É um barulho de um trem? O trem maluco Quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu, vucu Até chegar no Ceará Rebola pai Mãe Filha, eu também sou da família Também quero rebolar O Tuga mostrou pra você O ABC de A a Z É muito fácil aprender Ai, eu entrei na roda e eu não sei como se dança Ai, eu entrei na roda dança e eu não sei dançar Ouço vozes! Isso está parecendo piados! Quem será que está chegando aqui? Já sei, pessoal! É o nosso amiguinho Pintinho Amarelinho! Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Era um pau de popoque, 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 popoque Crianças, depois de tantas brincadeiras Acho que está na hora daquele soninho Quero todo mundo de dentes escovados e muitos beijos e boa noite Um beijo e boa noite e a luz apaga Um beijo e boa noite e a luz apaga Boa noite Boa noite! Tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Patinho... Tuga! Vocês são demais!